Vamos falar agora um pouquinho de manipulação operatorial e espectro de energia. Nós vimos que todos os autoestados de energia são autoestados do operador emitiano número. Então agora nós vamos chamar esse operador de operador número. E nós já sabemos que o operador A atuando no estado fundamental, aniquila o estado fundamental. Então daqui a gente tira que se o N, chapéu, que é o operador número, atuar no estado fundamental, vai dar zero. Porque o operador N tem aqui mais à direita o operador A, que aniquila o estado fundamental. Nós podemos verificar rapidamente que o comutador, isso aqui é o comutador de N com A, ou seja, operador número com A, dá menos operador A. Nós vemos também que o comutador do N chapéu com a daga volta em mais a daga. Os sinais aqui são muito importantes. Um volta no menos A e o outro volta no mais a daga. Esses comutadores são muito importantes. Outros comutadores também igualmente importantes são algumas identidades que a gente pode obter por meio de indução. Então, por exemplo, o operador N com A elevado a uma potência K vai voltar no A elevado a uma potência K. Elevado a uma potência K, ou seja, volta no próprio A elevado a uma potência K multiplicado pelo K. Enquanto que o N chapéu comutador com a daga elevado a K volta no a daga elevado a K, só que com o número mais K, o valor da potência. Então, essas relações, elas sugerem que o N é uma espécie de operador número. Ou seja, ele conta a quantidade de operadores A. Por exemplo, o operador N nesse computador, ele sabe que tem K operadores A. Então, ele conta e põe K. Ele conta. Aqui no de baixo, ele sabe o operador N que tem K operadores a daga. Então, ele coloca que tem K operador da daga. Então, ele conta a quantidade de operadores. E sempre tendo que o A fica menos K e o A daga fica mais K. Então, por isso que ele é chamado de operador número. Porque ele conta a quantidade desses operadores. Seja o operador A ou o A daga. Outros computadores que nós temos também, nós podemos fazer os computadores de A daga com A elevado a K. Nós vamos ter K menos 1 multiplicado por menos K. Ou o operador A por A daga elevado a K. Nós vamos ter A daga K menos 1 multiplicado por K. Esses dois últimos aqui que nós tratamos, eles são computadores análogos a P chapéu com X chapéu elevado a K. E X chapéu com P chapéu elevado a K. São análogos a esses dois operadores. Os resultados vão ser exatamente os mesmos. Vamos falar um pouquinho de um lema importante. O que diz esse lema? Se o operador A atuando na função de onda Psi dá zero. Então, A chapéu, B chapéu atuando no Psi vai ser igual ao comutador de AB atuando no Psi. Isso só é possível escrever esses dois operadores atuando no Psi como o comutador deles atuando no Psi. Porque isso aqui é verdade. Ou seja, o operador A atuando no Psi é zero. E nós vamos usar isso muito daqui para frente. Então, vamos começar o seguinte. O operador Psi 1. Quem vai ser o operador Psi 1? O operador Psi 1, nós vamos considerar ele como a daga F zero. Ou seja, é o operador a daga atuando no estado fundamental do oscilador harmônico. Tudo bem? O que nós queremos saber? Nós queremos saber o seguinte. Quanto vale... Primeiro, nós queremos mostrar que ele é um alto estado de energia. Ele é um alto estado de energia. E depois nós queremos saber qual é o valor de energia desse alto estado. Para isso, o que nós vamos fazer? Vamos pegar o operador número N e atuar em Psi 1. Então, nós vamos fazer isso em ambos os lados. Tanto esquerdo quanto direito. Então, o operador N atuando em Psi 1 vai ser o operador N atuando em adaga F zero. Como está aqui. Então, se nós sabemos que o operador N atuando em Psi é igual a zero. Então, nós podemos rapidamente dizer que o operador N atuando em Psi é igual a comutador de N com adaga atuando em Psi. E é a mesma coisa. E nós sabemos como calcular o comutador de N com adaga. Porque nós sabemos dessa expressão quanto vale o operador de N com adaga. Há qualquer potência K. No caso ali, K é igual a 1. Então, volta no próprio adaga. Porque K é igual a 1. Então, voltando lá para a nossa expressão. O que nós temos? N chapéu atuando em Psi 1 vai ficar N adaga Psi zero. Que nós podemos trocar o comutador de N por adaga atuando em Psi zero. Mas, como disse, nós sabemos quanto vale esse comutador. Esse comutador dá adaga. E adaga atuando em Psi zero, nós já sabemos que vale Psi 1. Então, que interessante. Nós chegamos à conclusão que N chapéu FI 1 é igual a adaga Psi zero. E nós sabemos que adaga Psi zero é FI 1. Então, o que nós vamos ter é esse resultado. N FI 1 é igual a FI 1. Parece meio óbvio, mas é como se aqui tivesse 1. Nós podemos ler de outra maneira. N FI 1 é igual a 1 vezes FI 1. Onde 1 é o alto valor do operador número. Então, o 1 é o alto valor do operador número. É o número que multiplica o FI 1. Porque, afinal de contas, isso aqui é uma equação de alto valor. Então, se o N vale 1, lá na nossa expressão para a energia, onde tinha N aqui chapéu, nós vamos trocar por 1. Então, agora a energia fica 1 mais meio, que dá 3 meios de H cortado ômega. Então, a energia do alto estado FI 1, porque é um alto estado. Olha aqui ó. N FI 1 é igual a FI 1. E se o FI 1 é alto estado do N chapéu, então também vai ser alto estado do H chapéu. Porque foi isso a conclusão que nós tiramos atrás. Todos os alto estados do operador N chapéu vão ser alto estados do operador H chapéu, do operador Hamiltoniano. E a energia vai ser 3 meios de H cortado ômega, porque N, o número, o valor do número, é igual a 1. Então, a energia do alto estado do N chapéu, e vamos ver se esse alto estado está normalizado. Para isso, nós temos que fazer FI 1, FI 1, ou seja, fazer o produto interno. E nós sabemos que FI 1 é a adaga FI 0, a adaga FI 0. E aí nós podemos usar aquele joguinho matemático, pegar esse adaga e jogar aqui para o outro lado. E com isso, quando ele vai, nós temos que tirar o emitiano conjugado dele, ou seja, ele é a adaga, ele vira A. E vamos nos lembrar que toda vez que nós temos dois operadores, A, adaga e FI 0. E nós sabemos que o A aniquila o FI 0. Então, nós podemos escrever isso aqui como A, o comutador de A com a adaga, atuando em FI 0. E nós sabemos quanto vale esse comutador de A com a adaga. Nós sabemos que ele vale 1, como está aqui. Então, o operador, o alto estado FI 1, ele já está normalizado. A norma dele vale 1, porque FI 0, FI 0 dá 1. E esse aqui também dá 1. Pronto, tudo dá 1. Então, o FI 1 está já normalizado. E vamos falar do FI 2 linha. Como ficaria o FI 2 linha? Vamos chamar de FI 2 linha, dois operadores adaga atuando no estado fundamental. Então, note, o FI 1 era um operador adaga, o FI 2 agora são dois operadores adaga atuando no estado fundamental. Então, é como se eu estivesse subindo. Por isso, esse operador, ele se chama de operador de criação, enquanto que o A se chama operador de aniquilação. Então, o que nós temos? Vamos ver se esse operador FI 2 linha é alto estado do operador N. Por quê? Se eu mostrar aquele alto estado do operador N, ele também vai ser alto estado do Hamiltoniano. Então, vamos ficar assim. Vai ficar N chapéu adaga adaga FI 0. E nós podemos, com aquele lema, transformar isso aqui no comutador. E nós já sabemos como calcular o comutador de N com A daga ao quadrado, porque nós já fizemos isso. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar mais 2, que é a potência K aqui, e volta no próprio A daga elevado ao quadrado. A daga elevado ao quadrado. Nós não dissemos lá atrás que o operador N, ele conta quantos operadores A ou a daga tem aqui? No caso, ele conta e vê, tem dois operadores. Então, é isso que ele faz. 2 A daga. Ele fala, tem 2 A daga. Atuando no FI 0. E nós sabemos que A a daga atuando no FI 0 é igual a FI 2 linhas. Então, aqui dá 2 FI 2 linhas. Então, de novo, eu tenho essa equação. N chapéu, como está aqui, FI 2 linhas, igual a 2 FI 2 linhas. Então, essa é uma equação de alto valor. Então, nós temos aqui o operador N, nós temos o alto vetor, temos o alto vetor, e temos aqui o alto valor, que vale 2. Ou seja, N é igual a 2. N é igual a 2. E se N é igual a 2, lá na expressão para a energia, fica N mais 1,5. Ou seja, 2 mais 1,5. E 2 mais 1,5 dá 5,5 de H cortado ômega. Então, a energia desse alto estado vale 5,5 de H cortado ômega. E essa energia é a energia do oscilador harmônico. Porque, se nós mostramos que, se nós acabamos de mostrar aqui, esse FI 2 linha, ele é alto estado do operador N, também é alto estado do operador H. E se é alto estado do operador H, descreve o oscilador harmônico com essa energia de 5,5 de H cortado ômega. Vamos ver agora se esse alto estado do hamiltoniano, que é o FI 2 linhas, está normalizado. Nós vamos fazer as mesmas contas. Quem é FI 2? FI 2 é a daga, a daga, FI 0, a daga, a daga, FI 0. E aí, de novo, nós podemos pegar esses dois, a daga, a daga, passar para cá, mas aí nós temos que tomar o hermitiano conjugado. Vai ficar a daga, a daga, vai virar a A. Nós podemos trocar esse produto por comutadores e nós já sabemos o quanto valem esses comutadores. Vai dar 2 aqui. E com isso, esses dois saem e a daga, a daga, eu posso trocar por FI 0, FI 0. Nós já fizemos essa conta. FI 0, FI 0, dá 1. E aqui sobra 1 vezes 2, sobra 2. Ou seja, esse alto estado do operador N, que também é um alto estado do operador Hamiltoniano, não está normalizado. O produto dele dá 2. Então, para normalizar ele, o que a gente faz? Nós temos que multiplicar ele por um número. Então, o que nós temos que fazer? Nós vamos dividir ele por raiz de 2. Então, se a gente dividir ele por raiz de 2, ele fica normalizado. Então, eu troco o FI, o FI linha, pelo FI, que agora é normalizado. Então, o FI 2 agora, que é dividido por raiz de 2, ele está normalizado. E ele é um alto estado do operador N e também é um alto estado do operador Hamiltoniano, que é o operador NG. E aí, nós poderíamos fazer por FI 3, por FI 4. E a conclusão que a gente ia chegar é essa aqui. O FI 1 tem um operador Adaga atuando. O FI 2 tem dois operadores Adaga atuando. O FI 3 vão ter três operadores Adaga atuando. E por aí vai. O FI 4 vão ter 4, 5. E o FI N? O FI N vão ter N operadores Adaga atuando no FI 0. E com isso, à medida que ele vai atuando, a energia vai aumentando. A energia sempre vai aumentando. E para normalizar, nós temos que dividir por raiz de N fatorial. Então, de maneira compacta, fica assim, Adaga elevado a N, dividido por raiz de N fatorial. Com isso, eu tenho o enésimo alto estado de energia do operador N. Número. E, por consequência, é também do operador Hamiltoniano, que é o Hamiltoniano para o oscilador harmônico. Então, essas são as autofunções do oscilador harmônico. Vamos notar agora, ou vamos nos perguntar, quem é A atuando em FI N? O que nós esperamos? FI N é um alto estado do operador N, cujo alto valor é N. Como o A é um operador de aniquilação, nós vamos esperar que o alto valor agora do conjunto seja N menos 1. Então, nós esperamos que A atuando em FI N, na realidade, se transforme em FI N menos 1. N menos 1. Para isso, vamos fazer essa conta. A atuando em FI N, nós vamos escrever essa versão compacta para o FI N. Então, nós temos A atuando em FI N. O FI N está aqui. E aí vai ficar A atuando em FI N. Vamos lembrar que a gente pode trocar isso pelo comutador, por causa do lema. E esse comutador aqui, vamos nos lembrar, ele volta no próprio adaga, só que elevado a N menos 1. E N menos 1 atuando em FI N, isso vai dar o quê? N menos 1 atuando em FI N é o próprio FI N menos 1, como nós vimos. então fica mostrado que A atuando em FI N se torna FI N menos 1. Ou seja, o operador A abaixou a energia, ou ele aniquilou um dos adaga, de maneira que a energia do alto estado, ou seja, a energia do oscilador diminuiu de uma unidade. Agora, a energia do oscilador é N menos 1, não é mais N. Por isso que é chamado de operador aniquilação. O mesmo, a gente pode fazer uma conta para adaga FI N, a mesma instrução. O que a gente faz? Vamos botar aqui adaga FI N, vai ficar N mais 1. Só que N mais 1, FI N mais 1 atuando no FI 0, vai dar FI N mais 1. Então, nós temos que o adaga atuando no FI N, aumenta de uma unidade o N. Então, aumenta a energia do oscilador de uma unidade. E toda vez que eu atuar com a adaga, num alto estado, eu vou aumentar de uma unidade a energia. Da mesma forma, atuando com A, eu vou diminuir de uma unidade a energia. E com isso, a função de onda da partícula vai mudar, que está oscilando. Então, em resumo, A atuando em FI N, dá FI N menos 1, A menos de uma raiz de N, e a adaga atuando em FI N, dá FI N mais 1, A menos de uma constante aqui. Então, essas relações deixam claro para a gente que o operador A, ele reduz o número de um alto estado de uma unidade. Tudo bem? Exceto o estado fundamental, que ele aniquila o estado fundamental. E o operador adaga, ele aumenta o operador número do alto estado em uma unidade. Então, toda vez que a gente atuar com esses operadores, ou a gente vai aumentar de uma unidade, ou a gente vai reduzir de uma unidade. Esse operador, ele diminui de uma unidade, e o adaga aumenta de uma unidade. Por isso que esses operadores são chamados de operador de aniquilação, no caso A, e o operador de criação, no caso adaga. Ou seja, o A aniquila, e o adaga cria.